Bom dia, povo de Deus! Que bom é segunda-feira! Louvado seja Deus pelo início dessa semana! Desejo a todos vocês uma semana abençoada e será abençoada na medida em que rezamos. Por isso, vamos juntos elevar nossa prece, agradecimento e pedir a Deus graças e bênçãos do céu. É segunda-feira e nós começamos a semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Senhor, que nos disseste, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Movido por compaixão, tantas vezes, Jesus, acolhestes os enfermos. Os curastes e os libertastes de todo o mal. Senhor, no início deste dia queremos pedir por todos os enfermos, nas suas enfermidades físicas, espirituais e afetivas. E pedimos também, Senhor, pelas nossas enfermidades. Senhor, na vossa misericórdia, tocai nos enfermos. Dai-lhes, Senhor, a cura do corpo e da alma. Aqueles que estão desenganados, a esperança, a serenidade. Aqueles que o diagnóstico não é certo. Colocai os teus anjos e, de modo particular, o arcanjo Rafael, Deus cura, para que obtenham o diagnóstico e a cura dos males do corpo. Mas, Senhor, pedimos também pelas enfermidades espirituais, a incredulidade, a tibieza, a indiferença. Manda teu Espírito Santo que cure as enfermidades espirituais e preencha o interior de cada um com fé, esperança e caridade. Deus da vida, rezamos nesta manhã, pedindo a cura afetiva. Tire, Senhor, as mágoas, ressentimentos e tudo aquilo que foi plantado como trauma, como registro negativo. Senhor, nós cremos no teu poder e na tua graça e, como fruto deste Pai Nosso, nesta manhã, pedimos por nós e por aqueles cujos nomes apresentamos. Dai, Senhor, cura do corpo e da alma. Repita comigo Dai, Senhor, a cura do corpo e da alma. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Amém.